Quero falar uma coisa galera, hoje a gente vai ser, quero ser Mônica Toy galera, vamos lá, hoje é Mônica Toy, Marissa de Souza, quero ser Mônica Toy, 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 Toy Fofinhos, também dá pra assistir no Youtube Kids, vários vídeos de Mônica Toy galera, mas chega disso, vamos lá, e sem enrolação, vamos lá pro vídeo, desculpa, vamos lá desenhar alguma coisa, vamos por um cabelo, acho que vai ser de menino, vai ser eu na verdade, Eu não tenho cabelo assim, credo, vai ser eu primeiro, aí os outros, tipo a minha mãe, meu pai, A gente vai pôr o cabelo bem assim, um assim, ah um assim tá bom, saco, volta pro cabelo Jesus, que cor vai ser? Ô Jesus, urra, não vai ser eu exatamente, vai ser um jogador que é o Zé, ah sim, tá bom, vamos ir na pele agora, na pele, vamos escolher a cor, onde é? Eu não me lembro onde é, aqui na bola? Ah não, onde é saco? Ah é aqui, vou pôr mais ou menos assim, aí eu vou mudar o olho, agora eu vou pôr um óculos Vamos pôr um óculos dele mais ou menos menor, assim eles pensam nada Ah assim tá bom Vamos pôr uma camisa do Corinthians Cadê o Corinthians? Ah, aqui do Corinthians, 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 credo, Palmeiras Ah, também tem do coraçãozinho do Minecraft lá, que eu esqueci de pôr, vamos pôr uma calça também, né? Uma calça assim, olha, chartinho, muito bom Um pôr um pouco de cebolinha, que é mais fácil Ixi, não combinou Cadê a bola agora? Ah, agora a bola O do basquete Pode ser a bola Ele já até Só falta um fone de ouvido aqui, olha Que fica bonitinho Vamos agora Vamos pôr o nome de Zé Zé Neto, tá parecendo o do Lucas Neto, credo Vamos pôr o fundo Ah, sim, achei bom Vamos lá Foto, salva na galeria de imagens Não tem problema, vai Fazer Agora Olha aqui, olha que vai aparecer É a voz do Chico Bento A voz do Chico Bento, galera Eu acho que é do Chico Bento, mas eu acho que é mais do Cebolinha, eu acho Vamos pra casa, agora vamos fazer mais uma coisa Não, não quero não Aí eu vou ativar o sininho Que saco Vamos fazer eu agora, né E depois a minha mãe Que roupa eu vou botar Acho que é calça jeans, né Vamos pôr uma camisa azul Ou cinza Qual a cor você escolhe? Comenta aí nos comentários Vamos deixar azul, que ficou bonitinho Bonitinho Eu Pra valer a neto Toy, toy, toy Mas eu vou mandar pro meu pai Vamos pôr uma calça Ou saco Aí, assim, tá bom Essa calcinha Eu vou chamar ele de Victor Games Deixa Não Não, não, não Jesus amado Eu ia fazer o Victor E agora, galera Não cabe não Vamos pôr um pontinho final Victor Não cabiu Mas vamos lá Victor Um fundo Ô, Jesus Cobriu tudo Assim Não, assim não Cobriu Ah, não, só Tá bom Certo Ah, era o sim Olha lá, né Victor E Zé Vamos voltar pra um inicial Agora O último vai ser Eu acho que o A Mônica Não é Mônica? Pode ser a Mônica Vamos fazer a Mônica A Mônica Ah, tem esse cabelinho aqui, ó Ela tem a dentuça lá Aquela dentuça A buchinha A deduça Tem esse dentinho aqui, olha Olha lá Que fofinho Tá parecido com ela mesmo E também tem uma blusa Vermelha Aqui tem a blusa vermelha Uau, que bonitinha A blusa vermelha Completamente não está aqui Vamos pra outro Pro outro, né Quer dizer, né Acho que Mais ou menos Por aqui Vamos ver Não saco Onde é? Ué Onde é? É na calça jeans? Deixa eu ver Ah, tá Entendi Agora vamos escrever o nome dela De Mônica A gente terminei O fundo vai ser assim mesmo Mônica Mônica Ah, tem um acento no O Assim tá bom Esse fundinho aí, ó Muito bom Agora Chega Esse daí é o último Eu acho que Eu acho que é o último Vai ter o Wilker Ai, não 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 finaliza o vídeo ainda não Mas eu acho que vai ter O Fazer um negócio aqui De calça jeans Muito bom Vamos fazer a vó Sônia Vamos fazer a vó Sônia Primeiro eu vou fazer Aquele bonitão lá Que eu achei bem fofo Vamos lá Aí depois eu faço Meu amigo amigo Vamos pôr uma pelinha nele Um pouquinho mais escuro Mas vamos deixar assim Olha E a cor dos olhos dele Vai ser Assim Eu acho que é assim, né Na foto Aí a camisa dele Vai ser preto E a calça vai ser assim Vamos escrever Glee, né Que é mais fácil Que eu tô achando Muito engraçado O Zé Neto Zé Neto Tá bom, Zé Neto Zé Neto Vamos pôr Assim Ele sozinho lá Solitário Pronto E esse é o último A gente vai finalizar o vídeo Hoje, galera Agora Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like E inscreva no canal Então Valeu E aí E aí